Final Europeia nunca é um dia qualquer. Eu, Gustavo Villani, estou aqui feliz da vida ao lado do Caioba, nosso Caio Ribeiro vai ter grito de é campeão da UEFA Europa Conference League. Caioba, falta pouco para o apito inicial, amigo. Final Europeia é sempre especial, Guga, mesmo numa competição mais nova, como é o caso da UEFA Europa Conference League. Acho que vai ser daqueles jogos para ganhar em uma bola, nos detalhes. Tchau! 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 Seco pra você, Caio Ribeiro. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi? Cristiano Ronaldo é um fenômeno. Admirável por tudo que ele conquistou. Mas o Messi é talento puro. Escalação definida. Tá na tela pra você. O esquema é o 3-5-2. Três zagueiros de ofício, Caio. É importante que os alas apoiem, Vilani. Pra esse esquema funcionar, você tem que ter jogada pelo lado do campo. Na tela, a escalação do Sevilha. Bono no gol. A Cunha é o titular com o Ressus Navas. Um em cada lateral. Rakitic tá escalado com Delaney no meio. E Marshall fecha a escalação no ataque. Do Únel do Tempo Caioba, Luiz Fabiano no Sevilha. Seis temporadas e mais de 100 gols. Arrebentou. Arrebentou o único brasileiro da história do clube a romper a marca de 100 gols com essa camisa. E com direito a dois tipos. Ô, Juizão! Ele deu a falta no carrinho pesado. Cartão amarelo. Jogo mal começou e ele passa a jogar pendurado a partir de agora. E com certeza o adversário vai jogar em cima dele. Ele tem que tomar cuidado agora. Perde a bola na dividida. Liso escapa da marcação. Vai pro gol! O time ganha esse escanteio. Saiu o escanteio. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Boa chance pro gol! Pega o goleiro! Caiu mesmo jogando fora de casa. Você acha que eles vão manter a característica, o estilo de jogo marcando forte, pressionando o tempo todo? Eu acho que eles vão jogar da mesma maneira, Vilani. É um estilo de jogo que propicia o erro do adversário. E que pode ser mortal se o outro time não souber manter a compostura em campo. E o técnico não se conforma que essa bola não entrou. Seria o gol pra passar à frente. Cobrou na área. Tentou afastar a bola cruzada. Errou. Tem perigo. Vai tentar armar o contra-ataque. Vectarinha com ela. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Vectarinha com ela. Vem descendo em direção ao gol. Gol! Enorme! Pra inaugurar o placar da final da Copa. Vantagem pra dar ainda mais confiança pra equipe. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E aí não deu pro goleirão. A finalização foi direta, no canto, ali pertinho. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Passou de passagem. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. Linda enfiada de bola. Linda enfiada de bola. Gol! Não tinha como perder. Dá pra ver que o técnico tá irritado. E com toda a razão, o time tá perdendo. E jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. Pra recomeçar o jogo. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Avança com a bola dominada. E tem cruzamento pra trás. Tava de olho. Deu bote. Sente se picorta. Decadido. Que ponte sensacional de cinema. Linda defesa. Veio o escanteio curto. Dá pra sair o contra-ataque. Ele foi desarmado. Ganha ainda assim o arremesso. Força na bola. Manda pra longe o arremesso. Perde a bola na dividida. Bola pro Mick Darian. Ele corta pra dentro. Finalização tranquila pro goleiro. Haktic. João Jordan. Jesus Corona. Pegou mal na bola. Facilita a defesa. Kaibe estava de frente pro crime. Praticamente recuou a bola. Desperdiçou uma grande oportunidade. Manda na direção do gol. Aplicada a lei da vantagem. Segue o jogo. Abraham. Gol! O que é isso? Que voleio que ele acertou. A marcação bobiou. E o time armou um contra-ataque muito rápido. E depois a finalização veio de bem perto. O que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. Tá aí o treinador. E agora bateu o desespero. O time tá perdendo feio. A marcação tá errando demais. Um primeiro tempo avasalador. Placar praticamente decidido antes do intervalo. Vejam só. O árbitro para o jogo. Falta marcada. Foi mão. Foi bem o árbitro. Tava bem posicionado. Cobrança curtinha. Uma defesa fácil para o goleiro. Antônio Martial. Antônio Martial. A placa indica mais dois minutos. Segue conduzindo no ataque. Opa! Carrinho pesado. É falta. Que entrada foi essa? Cartão amarelo. Caiu. Era para amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Ficou fácil de marcar. Ficou fácil de marcar. Falta a clara no carrinho. Bola levantada direto para a área. Bola levantada direto para a área. Final dos primeiros 45 minutos na grande decisão da UEFA Europa Conference League. Ô, Caio Ribeiro. Nosso Galvão diria vir ao pasteio, amigo. Nem parece final, Guga. Ainda tem 45 minutos para tentar reverter esse placar. Mas está ficando difícil, viu? Começa o segundo tempo. 45 minutos, quem sabe? Para a gente saber quem leva, quem será o campeão da UEFA Europa Conference League. Corredor livre na lateral. Recupera a defesa e o lança era bom. Antony Martial. Martial passa, se livra. Para do goleiro. Olha só o rebote. Isola para matar o perigo. Perigo. Bola por cima. Boa visão. Impedimento. Demorou demais, Caiova. E aí, quem correu não tem culpa, né? O erro da jogada foi na hora do passe. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Tem alteração. O goleiro. O goleiro. O goleiro. Se joga na bola. Para fazer a defesa. Vai bem o goleirão. Nictarinha com ela. Ela vai pela linha de fundo. Em tiro de meta. E aí, Caio. O que dizer da grande atuação dele hoje? Vilani, que grande atuação dele hoje. É a grande referência do time no ataque. João Jordan. O passe vem por cima. Manda a bola para trás. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Manda. De voleiro. Gol! De novo. O terceiro do jogo. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E aí, não deu para o goleirão. A finalização foi direta, no canto, ali pertinho. Está aí o treinador e agora bateu o desespero. O time está perdendo o feio. A marcação está errando demais. Eles estão ganhando. Vão colocar gente para reforçar a defesa, Caio. A ideia é muito clara, Vilani. Eles vão se fechar lá atrás para tentar segurar o placar. E o placar só aumenta. Que isso! Está 4 a 0. João Jordão. Esses os navas. Dá para alçar a bola na área. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Corta o passe dentro da área. Cortou. Pressão no ataque. Pega o goleiro. Boa defesa. O técnico resolve mexer no time. Bola direto. Viaja para a área. Pegou! Rui Patricio! Se esticou todo. Quase se parte ao meio. Pega o goleiro. Bola curtinha. Não quis cruzar. Foi bem. Bloqueou o cruzamento. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Desce no contra-ataque. Ele corta para dentro. Defesa segura. Sem problema para ele. Recupera o equilíbrio depois da entrada dura. Está inteiro. Alejandro Gomes. O Sevilha pode avançar. Está com um espaço na beira do campo. Pressão. Recupera a bola no ataque. Vai bem. Desarma na defesa. Bola boa. Boa bola na enfiada. Não quis nem saber. Afasta o cruzamento dali. Olha a chance do contra-ataque. Segue no contra-ataque. Para o jogo. E a falta. Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era para cartão, sim. Não dá para ter dúvida. Carrinho claramente faltoso. Atenção. Tem alteração. Falta batida. Na área. Atenção. Lateral livre para avançar. Bola batida para o gol. Finalização tranquila para o goleiro. Diego Carlos. Telanei. A arbitragem ergue a placa e confirma. Três minutos para a bola parar de rolar. Falta mais um árbitro. Deu a vantagem. A bola é do Sevilha. E acabou. Campeão. Vai ter taça entregue da UEFA Europa Conference League. Caio. Que dia, amigo. E que presente para a torcida, Vilani. Título nunca é demais. Esse, então, tão de parabéns. Fizeram o dever de casa. Souberam manter os nervos sob controle. E está aí a recompensa. A taça está em boas mãos. Aí, a rapaziada. Subindo no pódio. Chegou a hora. Caioba é campeão. UEFA Europa Conference League, amigo. Foi longa a estrada até chegar aqui, Vilani. E esse grupo mereceu. Souberam jogar juntos. Evoluíram dentro da competição. E superaram as adversidades. Se tem um time que merecia ficar com esse título. Era esse. E aí, sobre a oportunidade. Todo mundo ali, posando para a foto oficial do título da Copa. Olha a bagunça, tem muita vibração, mas o que importa é que está todo mundo feliz demais com essa conquista.